Alô, povão! Olha, ponte aí! E mas eu disse queria, eu queria, eu queria Meu cantar, meu cantar Esperança brasileira Que a brisa ligeira em bala no ar Eu queria, eu queria, eu queria Meu cantar, meu cantar Esperança brasileira Que a brisa ligeira em bala no ar Mas eu digo, eu sou rei Eu sou rei Sedento de emoção Ou de emoção Na trajetória de um astro Eu sou personagem, herói ou vilão Na novela, na novela Amor, amor, amor Chega a emocionar, emocionar Por média, no palco da alegria Faz meu povo gargalhar Os anos dourados Voltaram A nacional Está no ar, no ar, no ar Sufupir está em festa Rodoico, bem amado Vai, gente, papia Segue a arte Em busca da perfeição Perfeição Paulo, o Bracindo é presente Hoje estenda de bala No teatro da ilusão Eu queria, eu queria, eu queria Meu cantar, meu cantar Esperança brasileira Que a frisa ligeira em bala no ar Eu queria, eu queria, eu queria Meu cantar, meu cantar Esperança brasileira Que a frisa ligeira em bala no ar Mas eu digo, eu sou rei Eu sou rei Sedento de emoção Ou de emoção Na trajetória de um astro Eu sou personagem Herói ou vilão Na novela Na novela Amor Amor, amor Chega emocional Emocional Na comédia No palco da alegria Faz meu povo gargalhar Os anos dourados Voltaram A nacional Está no ar, no ar, no ar Sufupir está em festa Rodoico, bem amado A higiene pra brilhar E aí? Segue a Lovateria Em busca da perfeição Perfeição Paulo, Brasil é presente Hoje está em grande gala No teatro da ilusão Eu queria Eu queria, eu queria Meu cantar, meu cantar Esperança brasileira Que a frisa ligeira em bala no ar Mas eu disse queria Eu queria, eu queria Meu cantar, meu cantar Esperança brasileira Que a frisa ligeira em bala no ar Mas eu digo sorvei Eu sou rei Sedento de emoção Oh, de emoção Na trajetória de um astro Eu sou personagem Herói ou vilão Na novela Na novela Amor Amor, amor Chega a emocionar Emocionar Na corrente Lutado da alegria Mas meu povo Cavalhar É da velha E sombri Hermano Agora eu Lunar Mas eu soube